Bem, nós continuamos aqui na Escola Estudual José Albino Leal Agora eu estou com os alunos do segundo ano É a feira de ciência, a feira de ciência é um dos projetos do governo do estado Essa feira ela acontece em todo o estado, como eu já expliquei nos outros vídeos Aí nós vamos perguntar ao grupo qual é o trabalho que eles apresentarem e o que eles fizeram Primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem Qual é o seu nome, por favor? Valeu, muito obrigado Agora eu gostaria que vocês deixem uma breve explicação aí Todo o trabalho que vocês fizeram e o que vocês fizeram O trabalho que eu fizeram foi o bolo solar Que ele consiste em uma... a montagem consiste em uma caixa de papelão de isofor Revestido com papelomínio e passando papelomínio em todas as bordas Como se fosse um isolante, como se fosse uma caixa de isofor Esse projeto, ele era muito usado pelo Nordeste Para as pessoas mais necessitadas Algumas dessas pessoas, elas não tinham condições Elas não tinham papelão de isofor Então os raios solares atravessam o fio que não vem do ar Atravessam muita facilidade e o isofor Ele vai segurar a energia aqui E assim, eu acho que é essa água Eu acho que é o seu favor Eu quero agradecer ao grupo e dar os parabéns, tá? Muito obrigado Obrigado